pessoal vocês acreditam que eu vou fazer uma horta de tomate aqui se você não acredita paga para ver já segue nós aí e deixe o coração pessoal que aqui vai ser uma horta de tomates quantos pés de tomate eu vou plantar aqui pessoal mais ou menos 100 pés de tomate aqui mais ou menos aí se você tem vontade de fazer um plantio de tomate não sabe como como proceder o passo a passo aqui eu vou ensinar passo a passo esse aqui vai ser o vídeo número um pessoal para quem está querendo que é iniciante e quer fazer uma horta de tomate aí não sabe o passo a passo entre edubação plantio inseticida fungicida que eu vou explicar tudinho passo a passo aqui na horta você aprende meu amigo então se você não sabe nada aí você chegou no lugar certo paga para ver paga para ver que você vai ver aqui o resultado aqui você também vai plantar e vai colher